Começa agora a saga do U Colecionador em Fortaleza ao encontro do mais raro, é ou não é, cadeira? É, que demais, eu tô dentro da mala. Que demais! Borracha botando a vida em perigo aqui, ó. Tamo aqui na estação de trem de Carapicuíba, né, exatamente 15 para as 11 da noite. Rapaziada, a gente tá aqui no trenzão e no encontro do mais raro, né, ou não é, cadeira? É, eu tô aqui dentro da mala sufocada. Mas quem diria que um dia eu estaria lá pra filmar E mostrar para o mundo até onde um cara que sonha pode chegar Era cobrador A cada upload eu crio minha própria nação, o colecionador Desbravando o mais raro, deixa o aí que cometa Feira do rolo em outro estado Outra ferrarense Já agora a nossa pausa pro lanchinho. Pedimos dois hambúrguer do Mac, aqui uma batatinha, afi, não dá nada. Despachando a mala É, caramba, tchau, ó Estravou ali, deu ruim, mano Pô, sofrência. Tá certo, hein? Aí, gente, ó A gente se vê em Fortaleza, confia Tô esperando ela ir Já era, fi, confia Daqui 3 mil quilômetros eu pego ela de volta Estamos aqui agora embarcando aqui Vamos entrar na aeronave A aeronave tá ali, ó Ah, caramba, disso que eu tô falando Acho que estamos aqui dentro do avião aqui O negócio é grande, hein, mano? É ou não é, cadeira? O avião já decolou Nós já estamos aqui em movimento Vou mostrar pra vocês A gente tá um pouquinho longe da janela Olha lá, fi, nós já estamos no alto, fi E olha só Adivinha o que que eu tô fazendo Você não tem vídeo game de casa, não, de Você não tem, ou, cadeira? Tá lá, pai Nós estamos jogando aqui, ó O joguinho 2048 Acabou de chegar aqui Uns lanchinhos de origem duvidosa Um cafezinho pra gente aqui, ó E esse é o Brasil que a gente quebra Eu não tô acreditando nisso Que eu tô fazendo aqui agora E essa daqui eu vou mandar pro grande Fê Caval da Sujeira, ó Ó, 2048, ó, pega Faz uma, vai duas Vai três Ah, meu Deus Ainda falta um borracha Sobe, sobe Agora Tá lá, pai, mano Você viu isso, cadeira? Você viu? Você tá vendo? Mais um jogo salvo no desafio Vem na vibe do U, colecionador Jogo de número 115 Salvo em 2024 E nas alturas E nas alturas A cadeira, a gente salvou ele em cima da onde? Minas Gerais? Foi em Minas Gerais Minas Gerais, hein? Olha O primeiro jogo que a gente salva Que demais, mano É a primeira vez que eu salvo um jogo Dentro de um avião, mano Tamo aqui no avião aqui E, mano, vou mostrar um negócio pra vocês Tamo aqui, vai em cima da asa, mano Olha que bagulho muito louco E as nuvens Nós estamos sobrevoando A 39 mil pés de altura Eu não sei quantos Quanto de altura que é isso Mas Tá lá, ó A ponta da asa Ó E da hora O avião, ele é todo Remendado ali É, cara Funciona, mas tem que voar, né? E tá voando O importante é isso aí, mano Rock da hora, mano E tipo assim, cara É... Se eu cheguei aqui Graças a você, borracha Que tá ajudando o nosso canal a crescer, mano Você é louco, velho Cheguei aqui jogando Mega Drive, pai Que que eu tô fazendo aqui, borracha? E olha que da hora A cadeira tá dormindo lá atrás E... Mano Que muito louco, mano É porque a gente pegou o centro do avião Né? E aí a gente não... Essa aqui é uma área de emergência Onde você fica Tanto é que ninguém tá sentado aqui Mas eu tirei um tempinho aqui Só pra mostrar pra vocês aqui, ó As nuvens lá embaixo, lá, mano Mano, a gente tá sobrevoando as nuvens, mano É, cara E de verdade, mano Mano Parece... Ui, a câmera do canal do colecionador Vai longe, pai Cê é maluco, ó Um momento de conquista, borracha Cê é maluco, velho É, caramba Mas pega tudo aqui, mano E olha que da hora E eu vou mostrar pra vocês O avião também, ó A galera tá ali no avião Ó, ó Tamo aqui O avião tá chacoalhando pra caramba E tipo assim, mano Nem parece Mas nós estamos a 900 km por hora, mano Cê é louco Ó o avião balançando Mano, eu tô preocupado com isso aqui, ó Ó o negócio balançando Deu uma balançadinha ali Parece que tá solto, né, mano É, pai Confia Tá bom, mano Cê é louco Parece um brinquedo Olhando daqui, mano Por isso, borracha Já deixa seu like Se inscreve no canal Porque a nossa viagem Tá só começando Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó A cabine do comandante Esse aqui, ó Esse aqui é um Boeing 787 Vou mostrar pra vocês Mano, aqui é uma responsabilidade Muito grande do piloto Aqui, ó E olha só O tanto de botão O tanto de informação Que ele tem aqui E assim Da hora, mano A gente era cobrador de ônibus E hoje nós estamos voando aqui, ó É disso que eu tô falando Aqui o volante Aqui, ó É volante mesmo que fala? Manche É, foi isso aí que eu disse Volante foi foda Tá aí, gente, ó Da hora O comandante falou Que ele não pode aparecer Na filmagem Então, né Só registrando aqui Um pouquinho aqui, ó O trabalho dele O painel aqui E é isso, gente Cada vez mais e mais, ó Estamos aí, ó Aqui na cabine Aqui, ó Não dá nada Fiquei na esteira Aqui do aeroporto Nossa mala vem chegando aí, ó A cadeira chegou Toda amassada, mano Deixa eu ver se ela tá bem Cadeira, você tá bem, cadeira? Tá toda arregaçada Tá toda arregaçada Ih, não dá nada, pai Estamos aqui no aeroporto Aqui, ó No desembarco aqui Chegamos bem aqui em Fortaleza, hein Rapaziada Olha pra frente, hein, miséria Eu e o César Henrique aqui, ó Emoções fortes Podemos sentir aqui, ó E olha só O César veio buscar a gente Nós estamos indo agora pro hotel aqui Eu esqueci de filmar o nosso encontro No meio do César ali Mas não dá nada Estamos eu aqui de novo Eu e o César Henrique Nós estamos aqui na Praia do Futuro Ah, não é, cadeira? É... Que demais! Que demais! E olha só, gente Olha, a hora que o cara acabou de descer ali, ó Ele tá com o bicho que voa dele, ó E tem um outro ali em cima, ali, ó Mano, o negócio é loucura, hein, véi É disso que eu tô falando, pai É muita loucura pra fazer um... Subir num treco desse E tá ventando forte, hein, mano O barulho parece de um cortador de grama Parece de um cortador de grama Mas não é Um helicóptero Sei lá, poeira Olha só, tem as barraquinhas aqui Os quiosquezinhos Pra botar a vida em perigo Chegamos Cabelão doidão De rabinho E não dá nada, pai A cadeira tá emocionada E olha que lindo, mano Finalmente, pai Ó, pra quem não sabe O Brasil acaba aqui agora, hein O Brasil acaba ali Ali, ó Quer ver, ó Onde aquele cara tá ali, ó O Brasil acaba ali Lá embaixo Onde aquele cara tá indo lá, ó Tá ali pra lá, fi É vida em perigo, hein, mano As definições de vida em perigo Atualizadas com sucesso É, caramba Já se for Outra, ó O bicho que voa na feira do... Mano, não tamo na feira, não Ó, ó Mas é legal, hein E a câmera do canal do colecionador Vai longe, pai A câmera Ela vai que vai, mano Pra lá Se você for reto aqui, pai Você sai na África Rapaziada O Carlos É ele que gerencia aqui Como que é o nome Você é a brincadeira aí É o pará-motor, pai Pará-motor Isso Eu faço o parapente, né Só que é com o motorzinho atrás Motorzinho Quanto que custa aí Pra brincar isso aí Pra trabalho Fazendo os olhos Custa 250, né Duraçãozinha de 10 minutos 10 minutos Isso A gente também Descubiliza o principal de certo Você vai botar o seu celular Pra você ir filmando, entendeu Certo Fazer uma gravação bem top Da hora Fazer, chamar de vídeo Com o familiar seu Da hora Fazer a transmissão 10 minutos 250 Vida em perigo Garantia É isso, cara Acho que o piloto Vai estar riscando A vida dele, bicho Tá nada É vida em perigo, pai Rapaziada Nós estamos aqui agora Eu e o César ali Salve É disso que eu estou falando Agora a gente está indo lá Pra loja de games Do Hamilton Uma das maiores lojas De videogames aqui Do Ceará, filho É ou não é, César? Com certeza Confia Confia, pai Confia É ou não é, cadeira? É Que demais Que demais Então bora lá Vamos conhecer Aí gente Nós estamos aqui Em busca do feijãozinho Pôr do sol ali De Fortaleza E olha aqui Que árvore linda Ali no pôr do sol Gente Você viu as escadeiras? Tá vendo? Que demais Rapaziada A gente falou Que ia vir aqui Na loja do Hamilton Tá aí o Hamilton Uma das maiores lojas Retro Gamers Aqui de Fortaleza É isso, né? É isso mesmo Não só das maiores Mas uma única É, é a única É resistente, né? Aí ficou fácil Tá tudo bem? Tá, tudo tranquilo Tudo bem, né? Então a gente está indo agora Para a praia de Irassema A gente vai lá Filmar a feirinha noturna Que tem por lá Lembrando que a saga O colecionador em Fortaleza Você precisa deixar o seu like Que é eu botando a minha vida Em perigo aqui O César ali dirigindo A cadeira ali emocionada Que veio dentro da mala E é claro Você tem que fazer a sua parte Compartilha Deixa seu like Comenta aí o que você está achando Hoje a gente está aqui Na praia de Sabiá Guapa É Olha que da hora A areia limpinha Que bonitinha E olha só É caramba É disso que eu estou falando Ali ó Para lá É o final do Brasil Tá gente Passou dali Se você quiser ir para a África É só ir reto aqui Não dá nada E olha aí borracha Já tiramos um tempinho Para pescar aqui Não dá nada É caramba Mas é ruim O cabelo ajuda Mas é pegar um tubarão Aqui no final do Brasil É demais Dá nada borracha Vamos aí Tirando um pouquinho De lazer aqui Oi pessoal Peguei o celular do Diego Ele nem viu quando eu peguei Para me mostrar Aqui em Fortaleza A Praia da Ságua E alguma coisa Eu esqueci o nome da praia Aqui a praia E aqui ó É o encontro do rio Ali tem umas bolinhas Para você flutuar E aqui é o encontro do rio E eu estou procurando o Diego Já faz um tempo Estava curtindo Mas eu não sei Para onde o Diego foi Onde ele está Deixa eu procurar aqui Nossa que praia linda A areia Gostosinha Minha sombra Peraí que eu acho Que eu vi o cabelo Do Diego ali Meu Deus Será que é o Diego Não pode ser O que ele está fazendo aqui Meu Deus Diego O que você está fazendo aí O que aconteceu com você Quem te enterrou Pelos inscritos Como deve ser O que você está fazendo Estou enterrado na areia aqui Cadê sua mão Aqui ó Olha o dedinho aqui ó E cadê seu pé Foi você que enterrou ele? Não Não foi ele que enterrou Nossa que gostoso Gente vocês precisam saber Que experiência maravilhosa É você estar enterrado Na areia Muita gente não sabe Mas quando você pisa descalço Com o pé no chão Existe uma troca de energia Tem vídeos mostrando isso na internet Mas a sensação de você estar enterrado Na areia é maravilhosa E tipo Cadê ela Mostra ali a lagoa É um rio aqui Dá um zoom mais 3 aí Agora dá um zoom mais 10 Para eles verem lá no fundo Pera Pera Consigo ver até as meninas Lá no meio da água Outra cearense Mas não para O Diego só está de olho Na cearense gente Eu não sei o que eu faço Com ele mais não Agora põe uns 6 aí Cadê Menos 6? Foi Agora eu falo para você gente Não é só live não né Cadê Você está curtindo? Estou curtindo Chegou a vez de curtir Diego Chegou a mesma vez de curtir Nós já estamos aí Mais de 500 dias Postando vídeo Todos os dias E hoje é o dia Gente E você cadeira Está curtindo? Eu estou A cadeira já molhou as rodinhas hoje Já emperrou as rodinhas na areia Já Já achei conchinha Achei conchinha Estou feliz Você também Feliz Natal Está feliz aí também Pois é A gente estava brincando de disco E A gente até fez um amigo novo Como é que é seu nome? Qual é seu nome? Paulo Júnior Manda um salve aí para o rapazes Dá um tchau para o pessoal Salve aí pessoal Você é de onde? Quem é que você é? Volta do Rio Volta do Rio Ceará Você tem também? Qual é o canal do seu canal? Paulo244 Paulo244 Dá uma força para o Paulo aí Se inscreve no canal dele Paulo244 Paulo244 Fala que veio pelo canal do O Colecionador Todo mundo Vindo o canal do O Colecionador O menino enterrado na areia lá É O pessoal vai saber Ele tem 52 mil inscritos Não parece não Mas tem É que ele tem problema de verdade Sabe? Aí ele usa todos eles Dá tchau para o pessoal Filma lá um pouquinho Eu vou lá filmar Ai eu ia pisar em cima de você Pera aí Ai A verdade não é bem uma praia Aqui é o rio A praia encontra com o rio ali na frente Olha lá as ondas E ali já fica bem mais tranquilo E aí tem muita família Aqui o pessoal é tudo Tudo família Deixa eu ver aqui Eu estou aqui exatamente na praia do futuro Na verdade eu nem sei onde eu estou Mas é um lugar bonito para caramba Para caramba A cadeira está descansando ali Vou mostrar para vocês aqui É uma lagoa aqui Que está aqui bonitinha para caramba E olha que da hora Inclusive está até tocando Uma musiquinha ao vivo ali De fundo ali Os peixinhos de procedência Duvidosíssima né Deixa eu dar um zoom aqui Porque eu não estou enxergando o peixe Ah caramba mano Está aqui Dá até para ver as bolinhas Olha o peixe aqui Não dá nada Deixa eu apertar aqui Boa Abriu aqui Olha que da hora o ambiente É pai O canal do Colecionador Está voando aí mano Isso é maluco O ambiente é muito legal Muito gostoso Está tendo Como que fala É Ah não é tempestade Alerta de ventania Aqui em Fortaleza Ceará E aí a gente está aqui O que Estamos aqui Em cima de umas pedrinhas É grande Olha que da hora Olha que da hora E outra Nós estamos aqui No Croco Beach É um parque Que tem aqui Olha as pedrinhas Que da hora Vou mostrar para vocês A parte de música ao vivo Ela fica para lá Não sei se dá para vocês verem ali Fica ali Indo para o outro lado Até mostrar aqui Andar um pouquinho Outra senhora Esse Mas não para Aqui está tendo Não sei Parece que procria Olha essa cachoeirinha Que da hora Deixa eu mostrar aqui De perto A água escorrendo ali Que legal Nossa é bonito Tudo bem limpinho Tudo organizado Essa aqui é uma parte Gente lá para o fundo Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom Lá para baixo Lá embaixo Já é o oceano Ali para quem não sabe Já é o final do Brasil Ali já é a beirada Da ponta do Brasil Do mapa Ali se você for muito para lá Você cai lá E aí já era A terra é plana Ou acho que ainda dá para chegar na África Se for por ali Eu não sei como é bem exatamente Porque eu não entendo geografia Mas não dá nada E o ambiente é muito legal Um ambiente assim É sensacional Lembrando Você que está acompanhando o canal Já se inscreve Deixa seu like Porque isso ajuda demais Borracha Graças a você Borracha Inscrito no canal Fortaleceu A gente conseguiu vir E a nossa missão principal É filmar a Feira do Romo Da Parangaba Então se inscreve no canal Que está saindo vários vídeos Sobre a saga do Um Colecionador Aqui em Fortaleza Assistiu o vídeo até agora Coloca a palavra Parque Eu vou deixar um like E um coraçãozinho Combinado? Então é eu aqui E vocês aí do outro lado Fortalecendo para a gente Ir a um encontro mais raro E produzir mais conteúdo Nós estamos aqui Num balanço aqui De origem duvidosíssima É caramba E a vida está em perigo Vai sair Vai sair vídeos de todos os momentos De todos os lugares Aqui do canal E queria agradecer demais Vocês E olha que da hora Você é louco Eu estou debaixo de um coqueiro Balançando ali Que obra linda É disso que eu estou falando Se você tiver disposição Para ir lá em cima E tirar ele Ele é seu A gente está aqui Na beira da praia Inclusive o mar está ali Tem uma piscina aqui Só que essa piscina Ela é paga Isso daqui custa 60 reais Para entrar E assim Não que não valha a pena Mas a gente está Desembocando outra missão Então a gente vai nas missões Que são na faixa É ou não é cadeira? Bem na faixa Bem na faixa Mas assim O ambiente é legal A parte ali Do outro lado Aqui Tem a música ao vivo Para quem gosta de música ao vivo Aqui Mano é muito relaxante Tem várias mesinhas Para você sentar Galera A gente acabou de chegar aqui Na praia da prainha Né cadeira É que demais Que lugar lindo Cadeira só falar É que demais E essa praia aqui É uma praia É Um pouquinho afastada Aqui no Fortaleza Aqui É do lado né O rapaz falou o nome da cidade Mas eu não sei Cidade o que? Tem dois parece Ah é Ninguém sabe o nome da coisa E aí a gente veio curtir Mais uma praia De origem duvidosíssima Né Da hora E a gente vai desbravando E vai acompanhando Vamos ver o que a gente encontra E olha aí borracha Vamos aí ó Passeio de bug Eu e a cadeira Né cadeira Que demais hein Meu Deus do céu Aqui é perigoso Você já sabe falar Que demais né cadeira Nós estamos aqui Passeio de bug E a cadeira As rodinhas Estamos ali ó Olha que da hora gente Nós estamos indo Nas dunas ali Acabamos de sair da praia Borracha Já se inscreva No nosso canal Olha que da hora gente Mostrar aqui pra vocês Agora nós estamos Indo pra um lugar De origem duvidosíssima Danada Cadeira A gente tá A 3 mil quilômetros De casa Sim O que a gente tá fazendo Aqui cadeira Se divertindo Minha vida tá aqui ó Segurando aqui ó A dona ali ó Que da hora É pai ó Nossa Eu me sinto naqueles joguinhos De Playstation 3 Cadeira Saber Eu também Parece que é Olha aí ó Será que é buraco gente Sim ou com certeza Olha aí Mas o bug Ele passa e ultrapassa tudo mano E é da hora ó E aí gente Será que vai encalhar Vai passar Eita fruga mano Confia pai Confia Confia Ah caramba É disso que a gente tá falando mano Olha que da hora E é bonito né Cadeira O cheirinho de mar Que sim maravilhoso É o cheiro também é legal Gente Que nem de natureza Natureza purinha Olha só E os bichinhos que voam Os cactos ali também É os cactos Que legal Qual que é a sua sensação Andando de buggy pela primeira vez É uma emoção muito forte Ainda mais sendo contato com a natureza Não dá mais pra nada E a cadeira não queria vir Queria não Já vem lá dentro da mala espremida Ai meu Deus Ai meu Deus Ainda bem que ele não desceu esparrando Andar na areia mesmo O Brasil que mais quer Eita franga Aí gente Já marca aquele tio seu lá ó É caramba Olha que da hora O canal do colecionador tá voando E não encontro do mais raro Olha só Fisão de dentro Essa aqui é a câmera de trás do Playstation 3 Não parece aqueles jogos de Playstation 3 cadeira Aí a cadeira vai subir lá em cima Cadeira Esse moleque é corajoso mesmo É nada É meu Deus Pode ir Pode ir Vai Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Mano Eles estão Capriuga mano Você é maluco pai Eita peste Eita peste mano Olha Borracha Esse aí eu não tenho coragem de não Esse é da hora Vou mostrar pra vocês um pouco do ambiente aqui Eu estou a 3 mil quilômetros de casa Dá uma olhada Pega a visão Mano é bonito pra caramba E a câmera do canal do colecionador ajuda demais Se você está acompanhando essa saga do colecionador em Fortaleza Digita a palavra FUNHD Que eu vou saber que você é um borracha que acompanha o vídeo até agora né cadeira É que demais Você só fala é que demais né cadeira Olha que é um cachorro borracha Esse aqui não está preocupado com nada na vida né Esse é um cachorro cearense Esse é um cachorro cearense mano É Põe uau uau no comentário Que danada Que demais Vamos embora cadeira Olha só gente O cenário é legal Tem vários bugs aqui Olha que da hora A baseada enchendo o bug ali Bem-vindo Deixa eu ver o que está escrito na placa ali O canal do colecionador está lá Bem-vindo ao paraíso Presente da natureza É disso que eu estou falando Cadê a placa E a câmera vai longe né Preserve a natureza Ah tá É que eu li a emoção Confia Mas a câmera É que eu estou nessa distância daqui né cadeira Aqui a distância A câmera vai longe mesmo né Olha as dunes As dunas É o dunes É o dunes Olha o pôr do sol lá A borracha É cara Outra cearense Mas não para Aqui está tendo Meu Deus do céu A gente está em outra parte da praia aqui Aqui é o seguinte Aqui tem um rio E tem o oceano ali do outro lado Né cadeira É Aí cai tudo aqui Milagre você não falou que demais Vem de lá Vem de lá É Vem de lá Ó gente Ali naquela ponta Outra cearense Mas não para Aqui está tendo Então Ali ó Naquela ponta ali Vou até até um zoom ali Porque a câmera do canal Vai longe né cadeira É Ali ó É o final do Brasil Tá cadeira Ali já acabou Está na ponta E se eu estiver bem Um dia bem animado Na edição Até coloco o mapa do Brasil Para vocês saberem Onde a gente está exatamente Mas é isso Então está aqui Tem umas duninhas ali Rapaz O cara deu uma descida Numa duna Que o coração quase saiu para fora Né cadeira Meu Deus Eu comecei a gritar Eu comecei a gritar de verdade Ali ó Borracha Ali nós estamos naquele Naquele bugzinho De origem duvidosíssima Ali Né Gente Para andar de bug A gente está pagando aqui 130 reais Para quem tem uma dúvida Né Então É Um passeio que se torna um pouquinho carinho Né carinha É uma brincadeira Porque A gente pagou 43 de Uber Né Aí para descer lá Naquele negócio lá Descia duas vezes E pagava 20 reais Para descer Mas o negócio Eu fiquei com medo de descer Eu falei Vou descer nada não É Aí tem mais o almoço Tem tudo Mas no final do vídeo Né cadeira Eu vou postar Quanto foi que a gente gastou Porque tem uma galera Sempre pergunta O colecionador é caro viajar Quanto que gasta Vale a pena Compensa Qual que é a logística A gente vai fazer Um vídeo também Explicando tudo isso Porque a galera gosta de Saber né cadeira E é isso aí Agora a gente vai dar um tipo 1 ali E a gente já volta A gente acabou de sair da praia Acabamos de chegar aqui No hotel Né cadeira Olha que da hora gente Agora é o seguinte Vou falar um bagulho sério Para vocês A gente pegou O pior hotel Do Ceará E aí tudo isso É culpa da cadeira Que cabaçou Foi ou não foi cadeira? Foi ou não foi cadeira? Foi É então né Mas assim Tem umas partes boas Eu vou mostrar para vocês também O nosso quarto Que a gente está hospedado E mano O bagulho está tenso Só para vocês terem uma ideia Né cadeira Olha o tamanho do hotel Gente Mano Mas tamanho não quer dizer nada Porque nem Wi-Fi Tem nesse hotel E eu vou falar um negócio para você Um hotel Que não tem Wi-Fi Para um influenciador Dá ruim na cadeira Meu Deus do céu Mano Eu estou me sentindo um soldado Sem arma na guerra Não me molha Eu estou com frio Meu rabinho está boiando Está parecendo uma cobra Está parecendo uma cobra E você quer que chama bastante atenção Na vara Chama Todo mundo fica olhando Gente a água está gelada É a morrima abraçada Pelos inscritos Que demais É assistiu até agora Eita Põe piscina No comentário Deixa o like Com o coraçãozinho Deixa o amor Eu e o César Aqui no shopping de Iguatemi Aqui em Fortaleza Dando um rolezinho Aqui Olha que da hora A estrutura do shopping É gigantesca Olha que da hora Nossa É muito grande Você é louco E outra Esse shopping aqui Ele é desde 1982 Que demais E assim A gente vai agora Numa loja de videogame Aqui dentro do shopping Mas o ambiente do shopping Também é simplesmente sensacional Vamos que vamos Estou conhecendo aqui em Fortaleza Desbravando tudo Uma locadora de games Para você poder alugar por tempo E jogar Eu vou dar uma mostrada Para vocês aqui no ambiente Eu estou aqui na escada Aqui mano Olha que da hora Aqui mano O ambiente é muito legal Fica dentro do shopping Só para vocês terem uma ideia Aqui é como se fosse a parte De lan house E assim mano Muito bonito Vou mostrar de perto Ela é bem completa Tem fone de ouvido Controle Mouse O mouse é bonitinho Para caramba Olha que legal Tem esse corredor aqui Em formato de L Vai até ali na frente Esse outro lado aqui Também tem uma galera Jogando aqui Vou mostrar para vocês E tem a parte de baixo Inclusive tem alguns monitores Muito top ali É tela curvada Da hora E olha só o tamanho Da máquina aqui A CPU aqui Ela é monstra Todas elas são de acrílico Aqui é um acabamento Muito mais Muito top mano É como se fosse Uma locadora de luxo Tem 3 horas aqui 100 reais 8 horas 200 15 horas 300 reais Né E 30 minutos Para você jogar É 50 reais E aí gente Vale a pena? Sim ou com certeza? Tem luzinha para tudo Contelado Continuando aqui No shopping Guatemi Só para vocês terem uma ideia Esse aqui é o shopping De 1980 e bolinha Aqui rola O museu itinerante Do videogame Né Ele já veio para cá Inclusive ele ficava Nesse espaço Dá uma olhadinha Na loja aqui de games Tem uns geeks aqui Que da hora Os bonequinhos top Tem uns action figure Que legal Vou mostrar aqui Um Nintendo Switch Tem que um jogo gratuito Ali um Switch OLED Quanto sabe o Switch OLED Desse aqui? Hoje está saindo Com 2,700 Dois e setecentos Dois e setecentos Dois e setecentos no cartão Aí ó Tá não foge muito Do preço lá de São Paulo Não Pode não? Pode não Aqui Agora esse aqui Tá mais caro Esse aqui Tá seis mil Confia Esse é o verdadeiro Tem uns outros aqui Brasil que a gente quer A gente tem uma Game Home aqui Da hora E tem vários action figure Outra Serra Fortaleza 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 Outra Serra Vibrava no Brasil Atrás do mais raro Sem medo de errar O Ceará Fortaleza Cidade bonita Vamos explorar Mas quem diria Que um dia Eu estaria lá Pra filmar E mostrar para o mundo Até onde De um cara Que sonha Pode chegar E era cobrador A cada upload Eu crio Minha própria nação Colecionador Desbravando o mais raro Deixar o aí Que cometa Feira do rolo Em outro estado Outra Serra Salve Borracha Estamos eu e o Cesar Aqui Salve Nós estamos indo para onde Cesar? Para o SANA Do centro de eventos do Ceará O maior aqui O maior da região Cuida Bora Vamos botar a bela É ou não é a cadeira? É Que demais E ela só fala Você ouviu que a voz da cadeira existe Existe Você pensou que era só nas lives Mas é de verdade Eu pensava que era artificial Mas não Não é de verdade É de verdade E eu ainda estou indo para o SANA E olha gente Estamos indo para o SANA aqui Botando a vida em perigo aqui O Cesar está levando a gente E vamos lá desbravar Vamos ver o que a gente encontra Acabamos de sair da feira do rolo E as atividades não passam Vamos mostrar para vocês O hotel que a gente está hospedado aqui Estamos aqui no quarto andar Vamos sair do elevador Eu já deixei a porta aberta Só para vocês darem uma olhada E assim As luzes não acendem Era para acender Agora acendeu Eu já deixei a porta aberta A gente está aqui Olha que da hora Está tocando a musiquinha Do colecionador Eita prego O vento arregaçou meus dedos Aqui agora Bateu na porta Mas não dá nada Vou mostrar para vocês aqui O ambiente Vem uma cama grandona Só que assim Gente Venderam gato por lebre Para a gente Olhando assim Está tudo da hora Tudo bonitinho Tudo organizado O prédio está caindo aos pedaços Aqui é o outro ambiente Aqui do quarto Está muito legal Só que assim Tem alguns detalhezinhos Guarda roupa Não tem porta A cama A cama está da hora Tem um frigo bar Tem aqui a mesinha Tudo bonitinho Tem televisão Funciona canal aberto A mesinha Esse negócio A noite Fica batendo vento Ele fica batendo O vento aqui É muito forte Ele está solto em cima Está solto embaixo Não sei que miséria Que é isso Tem um espelho Aqui da hora O espelho O espelho é da hora E olha aí Aqui tem um banheiro Mostrar para vocês O banheiro O banheiro está da hora Também o tamanho do banheiro Da hora Sobre o colecionador Por que você está falando Você está reclamando Não estou reclamando não Venderam gato por lebre pai Tem aqui Quatro registros Só funciona um E é o quente E a água está fria Vixe Dá nada pai Porque assim A gente vem aqui O quarto de dimensão É da hora Tem um ar condicionado Só que Quando venderam para a gente A gente teve que adiar A passagem três vezes E na terceira A mulher falou Não A gente vai jogar aqui Na praia do futuro Olha que da hora Vou mostrar para vocês A foto que venderam para a gente É essa pai É a gente ali De boas Aí você vai ver A vizinhança Meu Deus do céu Terreno abandonado Piscina abandonada A rua nem asfaltada Não é Mano Eu tenho certeza Que as dengue do Brasil Vem tudinho dali Daquela piscina Você é maluco O bagulho é louco O prédio está de boas Está um pouquinho Ferrujado aqui Mas não quer dizer nada Né E assim A foto que venderam para a gente Mano Isso aqui a noite É um breu Um breu 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 Brabo mesmo Tá ligado Não tem uma alma na rua Tipo Mano A frente do hotel também Assim Tá tudo caindo Aqui a torneira Aqui a torneira Abri tudo Não tem água Eles racionam a água Não tem uma alma na rua Não tem uma alma na rua é muito demais, a cadeira só não foi no insano, a cadeira bateu a nave ali e ela boiou no riozinho e olha que da hora gente, vou mostrar para vocês aqui o riozinho, esse aqui é um rio artificial então ele tem sentido único, ele vai boiando, a gente estava aqui quase agora quem sabe a gente ainda grava um clipe do Sid Veloso e vai indo, que da hora, mostrar ali aí dá para você ir em pé igual aquele casal lá na frente ou então você vai boiando as boias elas ficam aleatoriamente aí no rio, aí você pega, geralmente você pega uma ali na escada e aí só vai, eu ia encostar aqui, mas é de corda, assim, o ambiente é muito bonito, olha que legal da hora né cadeira, só que o Borracha Cadeira que está acompanhando a gente esqueceu de deixar o like fala para eles de deixar o like cadeira, pessoal já deixa o like, se inscreve no canal que isso ajuda demais e fortalece o rolê, só vamos, a gente está aqui, agora é o seguinte hein gente um cachorro quente, um cachorro quente quanto que é aqui cadeira? 28 reais, 28 reais, e uma pipoca cadeira? é, 22 reais não, pipoca é 28, cachorro quente é 22 não, cachorro quente é mais barato ah é, olha aqui, olha que lindo gente, nossa é muito bonito isso aqui ó vou dar um 360 aqui agora para vocês darem uma olhada no ambiente, da hora mano, essa cachoeira aqui é muito legal pegando aqui ó e aí o parque mano, ele é gigantesco a saga O Colecionador em Fortaleza ainda continua estamos indo ao encontro do mais raro e hoje é dia de folga né pai, nós merece também né live todos os dias aí também não dá né deixa eu fazer um corte, está com a musiquinha de origem duvidosíssima ali o Beach Park é, mano, é simplesmente incrível nós estamos aqui num rio artificial botando a vida em perigo assim, eu percebi uma coisa, não tem nada de videogame aqui no parque você fica boiando aleatoriamente, né, botando a vida em perigo e olha só, a gente vai indo, vamos boiando aqui é um ambiente muito legal, deixa eu ver se eu consigo minha mão, eu não consigo dar o zoom aqui porque minha mão ela está toda molhada, tá ligado? e aí, tá da hora olha o sol ali mano, muito louco mano, o sol, você é doido e aí a gente olha para o outro lado ali também estamos desembocando a missão cadeira, cadê você, cadeira? cadeira? cadê você? você está na onde, cadeira? a cadeira sumiu é, sujou as rodinhas, né, cadeira? vixi, agora não dá nem para coisar ali, mano é borracha, mas assim a gente precisa de vez em quando tirar um azeiro, hein, mano eu vou mostrar para vocês como que foi o nosso dia né, nessa saga eu queria agradecer a todos os membros do canal os inscritos, borrachas que promoveu dessa alegria nossa próxima meta é trazer a mãe é, dessa vez veio a cadeira para conhecer nossa próxima meta é trazer a mãe para vir conhecer fortaleza, estamos exatamente no centro do coração do Brasil, centro do coração do Brasil não, né estamos exatamente no centro do Ceará aqui, no Beach Park um dos pontos turísticos mais, mais legal ó, da hora a gente vestir assim, da hora que a gente vai andando vai nadando ali, tem uma galera essas boinhas, elas são boias que vem aleatoriamente você pode pegar uma ali, a galera te empurra, é da hora né, você pega mais coisa, você vai de costa a gente andou nos brinquedos violentos aqui também então, uns brinquedos insano mas é da hora, hein, mano você vê, as perninhas ficam boiando da hora colocando aqui, a mão, bater aqui agora, vamos pegar um pouquinho mais de impulso aqui, ó caramba e esse é o Brasil que a gente quer, hein, mano rapaz, eu pensei que só sabia jogar Mega Drive, mano mas eu sei me divertir como ser humano também, mano e não se preocupe, porque o celular, ele é a prova d'água pelo menos o fabricante diz isso, né agora, eu já molhei ele por molhar por cima mas eu nunca tive coragem de colocar ele aqui dentro da água mesmo pra ver se é de verdade né, já caiu água na tela e tal né, eu fiz o teste da água na tela agora, deixar ele submerso, aí já é meio diferente eu não cheguei a fazer essa loucura não mas eu tenho uma vontade, uma vontade de esqui, pai se o celular não fosse tão caro, eu ia fazer isso aí, mano mas assim, eu vi que tem alguns influenciadores que fazem esse esquema aí na internet mas eu falei, vou arriscar não, pai e assistiu até agora digita a palavra água no comentário vou deixar um like no coraçãozinho você consegue digitar a palavra água, né, pai confia, né olha que da hora, mano o ambiente é muito louco, mano a gente tem a visão aqui, ó a gente dá aqui caixinha de som da hora deixa eu dar uma remada aqui, ó aí a gente passa debaixo de uma ponte mano, é muito louco, velho é, cara, eu cheguei aqui jogando Mega Drive, enfim ninguém acreditou em mim, não mas tá lá, pai, mano tá lá, pai você é maluco, velho Henrique Beira eles estão, pai caramba, mano rapaz, a vida você tem que aproveitar, pai que você só tem uma vida só você não tem que continuar, não então faça da sua vida faça a gameplay da sua vida você é a melhor possível, mano o parque acabou de fechar aqui a gente tá indo embora e aí, cadeira, você gostou? gostei qual foi a sensação? fala pra mim é muito boa muito boa maravilhosa demais, né mas qual o brinquedo que você mais gostou? todos gostou de bogã de água é muito louco, né mostrando pra vocês aqui um 360 a gente gravou o clipe do Cid Veloso ali, mano no alto de uma praia de areias douradas aquele rapaz chão de sombra prateada seu coração nos gritos com Cid Veloso batia todo dia uma tentativa de conquista e alegria Cid Veloso Cid Veloso Cid Veloso meu amor juntos vamos caminhar ali estão os tobogãs de água então, tipo assim, pra dispersar a galera eles encerram todos os eventos ali ainda tá descendo a galera que ainda tá lá em cima aí mas é isso vai acompanhando, borracha o canal do colecionador tá voando estamos no Beach Park, pai rapaziada, nós estamos aqui com o Nick botando a vida em perigo é, Nick o que que você falou? vida em perigo o que? vida humana e bichológica nós estamos aqui no carro aqui voltando do Beach Park a caminha do lago de um cara aí Nick, fala pra ele se inscrever no nosso canal, Nick estamos presos no trânsito aqui, gente vou mostrar pra vocês aqui, ó e o trânsito tá fluindo agora olha só, cadeira você tá vendo isso, cadeira? que demais que demais, hein, cadeira? e adivinha de quem que é esse brinquedinho? é do César, pai danada faz o U gente salve, galera tá eu e o César numa praça de origem duvidosíssima aqui onde a gente tá agora, César? Lago Jacareí nós estamos no Lago Jacareí quem mora aqui é isso aí? ele diz quem mora em Fortaleza sabe o que que é porque eu acabo encortando aqui sem querer ó, a praça aqui ela é bonita pra caramba e nós estamos aqui, pai, ó eita peixe é logo o Don Kong a tela que eu travei em live, hein, chat e olha só pro outro lado ali também nossa, esse negócio aqui é bonito demais, mano tem uma galera ali fazendo caminhada de longe deixa eu ver boa tiramos aqui e ó, e o César trouxe mais droga pesada aqui, ó deixa eu colocar aqui em cima da mesa aí, ó esse aqui, ó é um adaptador de Super Nintendo pra rodar cartucho de Mega Drive e ele trouxe aqui um Ever Drive V1 do Mega Drive esse Ever Drive V1 ele era o mais poderoso lá em 2014 2013, né esse aqui é uma doença braba agora eu vou colocar aqui vou testar pra vocês aqui já estava jogando, né então peraí, deixa eu testar olha só, gente acabamos de colocar ele aqui só que aqui, ó rodando Sonic Heroes né a versão Hack mano, você não tá entendendo isso aqui é um Super Nintendo portátil com um adaptador pra rodar Mega Drive e aqui um Ever Drive V1 já é dificinho de achar, mano esse é o brabo, hein, mano que demais rapaziada, esse aqui é o Igor aqui em Fortaleza viu nossos stories veio aqui, eu nem sei que lugar que é mas tá com o Lago Jacareí Lago Jacareí ele tá acompanhando aqui a gente aqui nós estamos comendo um negocinho na mesa aqui o Igor vai se apresentar estamos aqui na missão estamos na missão obrigado é um prazer receber você aqui em Fortaleza é, cara, é isso que eu tô falando Deus abençoe valeu, pessoal o passado é agora e o César não pode deixar ali aí, ó aí, ó ó, gente o César jogando Sonic Heroes pra quem não sabe essa versão aqui é uma versão uma das melhores versões hacks do Sonic que representa o Sonic Heroes do Playstation 2 né, e nela dá pra você intercalar um dos três personagens Sonic, o Tails e o Knuckles só que o diferencial mesmo é que ele tá jogando num Super Nintendo isso aqui é brabo demais dá nada, mano drogas pesadas drogas pesadas aí, ó esse é o Brasil que a gente quer, mano 10 e pouco da noite eu tô pálido o Nick tá fazendo bagunça dentro do carro o César acabou com a minha vida, mano o César salve, galera hoje quem tá emocionado é ele mano, o César deu um especial carregado em mim brabo, nervudo ele acabou de me presentear não foi com um não foi com dois controles esse controle que é o do cacetinho vermelho esse aqui esse aqui deixa eu mostrar de frente é o controle de seis botões do cacetinho vermelho esse aqui é da edição do meu primeiro Mega Drive que eu sempre eu tenho a caixa inclusive eu tenho duas caixas você nunca achou esse controle e eu não acho esse controle pra comprar, mano esse aqui é o brabo e o César soltou o especial carregado ele deu o controle mais importante da coleção dele pra mim, rapaz rapaz, se ele tivesse me dado um Play 5 ele ia ficar tão em choque do jeito que ele tava fazendo esse controle tem um valor sentimental gigantesco, mano pro César eu sei quanto ele pagou quando ele comprou é a história que tem esse controle e ele tá fazendo isso eu não quero aceitar, mano é a edição oficial japonês do controle sem fio sem fio existem dois controles sem fio o controle sem fio com receptor e o sem receptor esse aqui é o mais difícil de se encontrar, mano isso e esse aqui é caro a edição japonesa com o Start Azulzinho Start Azul japonês especial carregado eu não podia deixar passar essa passagem sua aqui sem dar um presente e o presente tem que ter que ser especial é isso cara, mano obrigado vai lá pra coleção do colecionador valeu, galera eu tô vendo merece até um beijo não, merece sem beijo o tamanho da língua do Nick parece a língua do Kiss a língua do Nick até o Nick ficou emocionado o tamanho da língua do Nick o tamanho da língua do bichinho parece a língua do que? da banda Kiss você liga? quer demais Mega Drive o passado é agora rapaziada esse aqui é o Bórias o prédio que a gente está hospedado aqui mano o prédio parece que está um Theokin Dead você é maluco ele está todo detonado por dentro você é maluco e assim não é reclamando não mas não tem Wi-Fi à noite isso aqui é um breu não tem luz nenhuma a gente não tem vizinho é só mato no meio do mato e um breu e vida em perigo e você fala caramba, mano caralho, colecionador tá pior que lá em São Paulo lá na Praça da Sé você é doido, velho aqui só vem Uber até os Uber têm medo estamos eu aqui na Praia do Futuro eu e a cadeira né, cadeira? é, que demais mais um dia, né? a cadeira só fala que demais e assim estamos mostrando o ambiente pra vocês como que é aqui a Praia do Futuro a gente estava lá no mar né, cadeira? é, a gente estava mergulhando e agora a gente está indo num supermercado de origem duvidosíssima pra quem tem dúvida o estacionamento da Praia do Futuro é 15 reais ali e a gente está indo aqui agora um gostinho do mercadinho obrigado, amigo Deus abençoe olha que da hora os brinquedinhos aqui tem roupa cabanho short protetor solar tem muita coisinha da hora olha os brinquedinhos de areia pra criançada às vezes o pessoal vem e fica na dúvida se tem e sempre encontra e a saga do colecionador em Fortaleza continua a gente não conseguiu filmar tudo mas esse vídeo é um super compilado do nosso dia a dia aqui e assim vai acompanhando que a gente está fazendo vários vídeos individuais pra gente mostrar como é a nossa saga rapaziada aqui é o estacionamento de uma das maiores pizzarias aqui de Fortaleza aqui na Praia do Futuro mano, aqui é da hora essa churrascaria hamburgueria e pizzaria aqui mano, tem uma pizza aqui que eu vou falar pra você 45 reais a pizza verdadeira pizza a pizza vale 100 e se alguém conhecer o dono marca aí e fala pra ele que esse merchan foi de graça porque a pizza é boa acabamos de passar num supermercado de origem duvidosíssima e eu vou mostrar pra vocês é caramba o mercadinho da Praia do Futuro pai e o pessoal o pessoal acha que a gente é maluco a gente para aqui meio do coisa olha o pessoal na calçada olhando ali e a gente para pra filmar os refrigerantes de origem duvidosíssima que a gente acabou de comprar mas é maluco né cadeira vai fazer frevo aqui não dá nada e vamos que vamos botando a vida em perigo aqui o colecionador na saga de Fortaleza para o mundo vamos que vamos acabei de voltar da Praia do Futuro e a cadeira ela não é a cadeira a cadeira tá cansada a gente tá nada mas assim a gente chegamos agora na piscina do hotel estamos estamos curtindo um pouquinho na verdade estamos tirando a areia da praia mas estamos lá na Praia do Futuro e mais tarde acredito que a gente foi na Praia do Sabiguaba que a gente foi lá a gente curtiu a praia legal mano mó da hora a gente estava lá no Beach Park o pessoal achava que era uma cobra e o rabinho fica boiando na água mó brisa né acho que dá para fazer a capa desse vídeo com isso aqui o que vocês acham não sei não e é isso o colecionador amanhã eu encontro mais raro se der tudo certo mais tarde vamos passar na loja de videogame do Hamilton tem que pegar um presente do Carlos não sei se já está lá mas até o final do dia vocês vão descobrir o rabinho está flutuando ele está flutuando pai um salve para o Birula cabeleireiro para o Rick estamos juntos nós é ruim e o cabelo ajuda acabamos de chegar aqui na Praia de Sabiguaba olha que da hora já é a segunda vez que a gente está retornando nessa praia um ambiente muito legal está rolando uma musiquinha ali ou não é? cadeira é, está demais está demais né cadeira Brasil que a gente quer cadeira está aqui com as rodinhas aqui na nos banquinhos aqui tem umas espécies ali tomando banho ali se lavando vem uma caixa d'água ali tem um ambiente super legal e tem alguns personagens aqui aqui nós temos uma sapinha uma rã sei lá que bicho quer tem um incrível Hulk ali e ali em cima tem um Noia assistiu até agora põe Noia no comentário dá nada é o Miranha tá ali dá nada olha que da hora o ambiente é muito legal a gente está a gente vai lá também lá pra praia pra tomar um ban de mar né bem legal aqui pra curtir um pouco do ambiente né e tipo mano é muito bonito olha que da hora mostrar pra vocês aqui esse ambiente aqui acho que deu uma musiquinha de fundo não sei se ela tá pegando aqui né mas assim é muito legal gente é muito mas muito legal é tipo é desestressante você pegar você poder curtir e viver um pouco dessa experiência não é só videogame né pai a gente acabou de tomar um sorvete maravilhinho não é cadeira nós estamos aqui ó debaixo de uma tenda de origem duvidosíssima essa tenda velha toda fodida que fica debaixo do sol aqui ó com aranha pendurada com bicho madeira tudo podre já de 20 anos atrás tá melhor que o hotel lá né cadeira mas ó o que roubou a cena a gente comprou dois sorvetes aqui dessa marca Prost aqui esse aqui é o verdadeiro trufa de chocolate meu irmão é outro nível cadeira deixa eu mostrar o sorvete olha só que sorvete maravilhinho ele tem tanta casquinha por fora como ele tem um recheio por dentro sorvete maravilhoso pagamos apenas 8 reais em cada sorvete é ou não é cadeira confia pai fortaleza tá rendendo borracha do céu esse aqui é melhor que o feijão né cadeira olha só gente que obra linda deixa eu ver se eu consigo colocar no sol que sorvete crocante pai esse esse ó cadeira o que você achou cadeira você tem problema de verdade de verdade mais gostoso é do sorvete maravilhoso né tem um recheio por dentro nossa gente melhor sorvete de fortaleza da marca prost né cadeira esse é o verdadeiro e aqui gente ó mostrar pra vocês aqui cadeira bonito demais né cadeira a gente tava lá filmando lá naquelas árvores lá mostrando pra vocês ó olha que bonito o ambiente cadeira muito bonito né cadeira criançada jogando bola ali ó que legal mano é o Brasil que a gente quer pai e a câmera do canal do colecionador vai longe né cadeira outra cearese mas não para hein aqui tá tendo e ó aqui é o seguinte deixa eu dar um zoom lá pra vocês verem lá é o oceano ali é outra cearese ali danado aí ó o que acontece o oceano ele se cruza com o rio e aqui enche tudo né a gente vem andando na água e nadando né e aí a gente tá aqui exatamente na areia né essa areia ela vem aqui e fica olha que legal mostrar aqui essa outra parte aqui ó dá pra você ir andando pra lá né tem que tomar cuidado tem uns buracos aí mas assim a água ela vai diminuindo tal tem que passar aqui pro outro lado deixa eu mostrar ali lá casinha ali também o almoço ali é cem reais confia tem que tomar cuidado né cadeira é um assalto é um assalto tem a lua ali também né cadeira a lua também tá linda brincadeira o canal do colecionador tá voando hein pai tá voando é o Brasil que a gente quer e aí a gente vem aqui ó deixa eu diminuir ó mostrar pra vocês esse outro lado deixa eu deixar aqui boa dá um 360 só pra vocês verem o ambiente olha que legal olha só pra vocês verem o ambiente cadê o tiozinho pescando lá na frente deixa eu ver na direção do seu dedo tá achando ele na direita esquerda ele vai levantar tá rápido tá ali o tiozinho ali ó tá ali pescando acho que eu achei uma galinha correndo lá do outro lado ela também cadeira eu não sei se é uma galinha não mas acho que é uma galinha gente e é isso aí gente canal tá indo né ambiente muito legal né e a água baixou aqui mas aqui tava tudo tudo lago tudo rio né a criança brincando ali ó galera os molecais tá na água ali ó a criança deita e rola ela consegue uma criança daquele tamanho ali ela consegue atravessar aqui tudinho porque é pequeno então é uma molecadinha correndo aqui ó ó o gordinho eu também tô igual a ele dá nada agora a gente acabou de voltar da praia do futuro né cadeira cadeira aqui prato bonito esse aqui nossa prato de pedreiro hein nossa aqueles 3 quilos de carne tava rendendo aqui ó e o meu aqui ó é comida tá gostosa e outra canal do colecionador tá voando a gente tá aqui em Fortaleza nós paramos aqui num serve service de 17 reais e tá rendendo prata é grande esse é o Brasil que eu quero pai e a cadeira não para de comer meu Deus do céu rapaziada né continuação aqui tamo na loja da Milton de novo o César ali o Carlos aí tá conversando tá emocionado ele ali deixa ele quietinho ali ó tem uma borracha ali também dá nada e o Carlos deu um presente monstruoso aqui pra nós pai é caramba diz que eu tô falando bom quando eu chegar em casa o César trouxe a doença dele de novo deixa eu pausar aqui o César é foda olha só moneverdrive drogas pesadas aqui mano o bicho não é normal não e tem um nômade acho que ele guardou o nômade ali mas não dá nada eu sei que esse vídeo tá grande mas a gente retornou de novo aqui na loja da Milton aqui muita emoção o super compiladão de Fortaleza nós estamos indo numa pizzaria aqui ó o nome dela é como é que é o nome César? Chepitos Chepitos vamos lá botar a vida em perigo meu Deus do céu a cadeira tá dormindo lá no hotel porque ela tá a vida em perigo aqui tem um pastel de 40 centímetros e eu pedi um de 30 centímetros que eu tô achando que eu não vou ganhar que eu não vou ganhar não que eu não vou conseguir comer tá saindo 21 reais um de pizza né tem um exagerado aqui que é grande tem um exageradão que é 48 reais mas ele é desse tamanho mano isso é maluco vamos esperar ele chegar Chepitos na avenida 13 de maio rapaz isso é grande hein César? esse é o Brasil que nós quer dá um liga tamo aqui tamo aqui ó bem na esquina aqui ó rapaz o negócio aqui é pauleira hein mano que a nossa coca vai chegar ali eu acho acho que ela esqueceu hein mano e o pastel é grandão ah nós tamo aqui agora dá nada pai tá uma mesa destruída ali e aí galera eu e o César que destruímos aqui rapaz nós estamos até tristes depois de comer eu falei pra vocês mostrei de manhãzinha como foi o dia agora eu estou mostrando pra vocês a noite aqui ó o breu que é hoje tem luz hoje tem luz César tá ali César não dá nada e aqui tá o prédio não dá nada borracha mas mano não tem absolutamente nada lá pro outro lado é pois é e do outro lado também ó tem absolutamente nada mano nós tamo aqui com a vida em perigo mas tem um item novo aqui agradecendo o Carlos aí mais uma vez rapaziada um bom dia pra vocês e tá aí ó tudo que é bom tem um fim e só a salsicha tem dois inclusive o telhado lá de baixo saiu voando né é ontem ontem já tava ruim hoje deu pior ainda mas não dá nada bom nossa saga aqui em Fortaleza ela tá desembocando pra o final e a gente é pra o final macho é caramba né vamos botar a vida em perigo aqui agora a gente vai ir lá pro aeroporto e vamos acompanhar aí se Deus quiser a gente vai chegar bem em casa então tchau Fortaleza que demais um aeroporto aqui de do Ceará Fortaleza acabamos de despachar a mala a mala acabou de ir embora pra quem só conhecia terminal de ônibus pai nós estamos aqui em Fortaleza borracha isso é maluco olha a dimensão do negócio olha é grande demais vamos ver o que tá escrito lá naquela tela deixa eu ver ah não dá pra ver muito bem não mas nossa propaganda ali nossa o negócio essa dimensão aqui é gigantesca às vezes tem uma galera que quer saber quanto que custa uma garrafinha de água no aeroporto custa R$8 aqui um todinho R$7,99 uma quero quero R$13 tem aqui uns energéticos aqui R$13 uma Coca-Cola lata tá custando R$10 aí tem algumas cervejas exóticas aqui uma Heineke aqui que é bem conhecida lá em São Paulo R$16 aqui tem uns salgadinhos de origem duvidosa com o preço que eu nunca vi rapaz um MM R$13 meu pacotinho vem R$150 tem uns outros biscoitos aqui de grão aqui uma coisinha mais popular aqui é uma bolacha aqui R$7,90 uma passatempo R$6,50 uma bolacha Nescau Prestígio R$7,50 misericórdia mano uma barra de torrone custando R$99 é Toblerone pai a gente tá aqui na loja aqui ó tem de tudo um pouco tem até uns livros aqui também deixa eu dar um R$360 aqui ó tem algumas bebidas também ainda hora uns raibãzinhos aqui deve ser 5 conto cada um uns raibãzinhos de luxo tem uns eletrônico fone de ouvido fone sem fio headset tem uns negocinho ó perfume tem uns perfuminho de luxo aqui ó é preciso você ver no aeroporto com perfume de R$700 confia pai é sim ou com certeza? aqui em Fortaleza saiu do aeroporto pra passar ali no supermercado atacadão ali ó só que aí tropecei tropecei pra no videogame que tá na mochila não cair no chão me arrebentei todinho rapaz arrebentei tudo aqui outro capote aqui sangrando pra caralho aqui tô todo arrebentado pra comprar esse refrigerante Santa Joana pai aí rapaz tem que valer a pena meu Deus do céu mas assim o videogame tá intacto confia essa aqui a visão da rodovia pega a visão e bora agora vamos lá pro aeroporto aí ó vamos embarcar aqui no avião um painel de controle aqui embarcando no avião aqui a aeronave ó saindo de Fortaleza ó caramba o chão tá lá embaixo isso é maluco ó saindo de Fortaleza agora tá entrando agora dentro da aeronave essa daqui é bem menor do que a outra que a primeira que a gente foi ó vamos ver a parte de cima da hora e vamos que vamos vai o está do mais raro sem medo de errar o Ceará Fortaleza cidade A cidade bonita vamos explorar Mas quem diria que um dia eu estaria lá pra filmar E mostrar para o mundo até onde um cara que sonha pode chegar A cada upload eu crio minha própria nação, o colecionador Desbravando o mais raro, deixa o like, comenta a feira do rolo em outro estado Ele era cobrador A cada upload eu crio minha própria nação, o colecionador Desbravando o mais raro, deixa o like, comenta a feira do rolo em outro estado O canal tá crescendo Eu era cobrador de ônibus agora, meu canal tá voando Tô filmando e crescendo com os borrachas Eu era cobrador de ônibus agora, meu canal tá voando Tô filmando e crescendo com os borrachas Desbravando o Youtube, a cada vídeo eu mostro minhas origens O Megadrive é o videogame da minha vida Mas quem diria que o cara que joga poderia brilhar Mostrar para o mundo até onde um cara que sonha pode chegar Ele era cobrador A cada upload eu crio minha própria nação, o colecionador Desbravando o mais raro, deixa o like, comenta a feira do rolo em outro estado Agora Calma pai Tá lá a borracha, tá lá mano O canal tá voando, tô filmando e crescendo com os borrachas Acabamos de chegar em São Paulo aqui, ó Dá um liga ali, ó Eu não sei se eles estão abastecendo o avião Tem ali o coisa Tá em manutenção ali, né? Só que não dá pra ver muito bem ali, mas E aí, Cadeira, gostou? Adorei, acho que foi a melhor viagem da minha vida É, saindo do aeroporto pra Barra Funda, né Cadeira? É E daqui a pouquinho nós vamos pegar o trem Então vamos que vamos que Tamo indo nas emoções Faltando quanto tempo ainda, Cadeira, pra chegar? Acho que uns 40, 50 minutos Desbravando o Brasil Atrás do mais raro Sem medo de errar O Céreo, a Fortaleza, a cidade bonita Vamos explorar Mas quem diria que um dia eu estaria lá para filmar E mostrar para o mundo até onde o cara que sonhar pode chegar Helena Cobradão A cada upilode eu crio minha própria nação Colecionador Desbravando o mais raro Deixa o Laí que comenta Feira do Rolo em outro estado Fortaleza 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 Eu era cobrado, eu tenho unibus Agora eu tô vivendo no sombo Tô filmando Feira do Rolo em outro estado Aqui, pra quem não sabe É a famosa Feira do Rolo de Guarulhos Na Praça 8 Essa rua aqui todinha Vai até lá embaixo E agora eu descobri Eu descobri aonde os aviões se escondem É, cara, é aqui Os aviões da Feira do Rolo Tá aqui Acabou de descer um lado Do outro lado Rapaz, eu achei E outro Avião aqui tá tendo Achei um lá no cantinho Lá no finalzinho É, cara Agora eu te peguei Tá pensando o que? No busão aqui em Carapicuiba Estamos voltando aqui, ó Acabamos de pegar aqui A virada aqui E é isso Chegamos em casa, fi E olha que legal Foi uma viagem maravilhosa E abençoada Em nome de Jesus Eu queria agradecer A todos os amigos Que eu encontrei nessa jornada Principalmente o César aí Que me levou pra cima e pra baixo Pra visitar vários pontos turísticos Obrigado, César O Hamilton Que me recebeu muito bem Na loja dele Queria agradecer O Valdimir É isso mesmo Acho que é Valdimir O Borracha Que foi lá Fez uma escolta minha Lá na Feira do Rolo Obrigado, Borracha Deus abençoe pelo carinho Né? O Carlos, né? O Carlos que, tipo, mano Me presenteou com um super presente Calma Que vai sair vários outros vídeos Né? No canal Mostrando eu Em outros lugares Porque esse vídeo Por si só Ele já tá muito grande Né? Mas eu queria que você comentasse Em qual estado brasileiro Você quer que o colecionador visite Né? A gente vai filmar Todas as feiras do Rolo do Brasil Pai, né? Nós vamos ao encontro Do mais raro E é claro, né? É ou não é? Senhor Malinha Que demais, né? Senhor Malinha Tá ali Eu acho que eu esqueci A cadeira lá em Fortaleza Eu não sei Mas enfim Assistiu esse vídeo Até o final? Gita a palavra Fortaleza Ceará Que assim eu vou saber Que você assiste o vídeo Até o final E eu vou ler todos os comentários E deixa a sua opinião Se você gostou do vídeo Gostou da viagem Agradecimento a todos os membros Nível 1, 2 e 3 E os apoiadores com o Pix Graças a toda essa galera bonita A gente conseguiu Desembocar essa missão Ao encontro do mais raro O colecionador fazendo a primeira viagem Interestadual De avião Pai Você é maluco, pai? Nós conseguimos, pai Nós conseguimos Henrique Beira Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul Outra Serra Fortaleza Fortaleza Fortaleza